Eu vejo a lua Brilha de noite, brilha de dia Ah, como ela brilha O brilho da lua me ilumina Eu vejo a lua A lua é nova, está crescente E o sorriso dessa menina é atraente É transparente, é sensual É como o sol no meu quintal Como ela brilha Brilha de noite, brilha de dia Ah, como ela brilha O brilho da lua me ilumina Ei, 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 ei A lua é nova, está crescente E o sorriso dessa menina é atraente É transparente, é sensual É como o sol no meu quintal Como ela brilha, como ela brilha Brilha de noite, brilha de dia Ah, como ela brilha, o brilho da mina me ilumina Ah, como ela brilha, o brilha de dia Ah, como ela brilha de dia